Com infraestruturas renovadas, criação de estacionamentos, redefinição de caminhos, mobiliário urbano, iluminação paisagística, o pulmão da cidade de Lolé abre-se à comunidade. São 30 mil metros quadrados dedicados ao lazer, cultura e desporto, aptos a satisfazer as necessidades dos municípios. Cultura aliada à inovação é a aposta da autarquia, com o Centro de Experimentação e Criação Artística de Lolé, uma incubadora multidisciplinar de novos projetos artísticos. Como um dos principais agentes culturais do Conselho, a Casa da Cultura de Lolé ganha novas instalações, potencializando a sua atividade. Essencial à saúde e bem-estar, a promoção do desporto continua a crescer. É feita uma grande oferta em diversas modalidades para todo o tipo de público. A Criação Artística de Léo Um projeto de requalificação de património urbano e paisagístico que traz uma nova alma e vida à cidade. Um espaço de lazer, desporto e cultura no centro da sua cidade. Parque Municipal de Lolé A Criação Artística de Léo A Criação Artística de Léo A Criação Artística de Léo A Criação Artística de Léo